Vocês lembram da bala super cola? Deixei meus amigos experimentarem pra ver a reação deles. Que demais! Pessoal, mais um aqui é que vai provar a balinha do Japão. Que você provou no canal. Mas já? Meu Deus do céu! É daqui pra pior mesmo. Tá vendo aí né galera? Japonesa. Dois mil anos depois Adu-a-du-da-du-du! Adu-a-du-da-du-du!